É, Aninha, tá feliz, meu amor? Eu tô. É, e você, Ricardinho? Ó, botou roupinha de futebol, né, depois de pular na piscina, cabelo moiado, né, Ricardinho? Mas é isso que importa, tão alegres? E aí, Aninha, tão se dando o melhor? O que vocês acham? Fala pra mim, Ricardinho. Acho que vai dar bom ainda, né? Como assim ainda? Perco pra ela. E aí? O que ele quis dizer com isso? Vou passar a mínima. E vocês estão namorando ou não? Não. Isso não é namoro? É o quê? O que vocês estão fazendo mímica um pro outro, hein? O que tá fazendo? Ixi... Não vou fazer nada. Bom, então, vamos embora? Vai aqui. Ou você quer uma peneirinha de futebol, quer que eu te dou... Ah, nada não. Fala. Só na casa da teteta é o meu patinho, eu ia pedir pra você pegar. Não, o que você ia falar? Vai, fala. Não, era o meu patinho, né? Então tá bom. Tá bom, bora. Tchau. Mas você vai comigo. Não, mas... Mas pra que você colocou chuteira, tá... Assim, igual um jogador de futebol? Que eu quero jogar futebol. Olha, eu te faço uma proposta. Ixi, lá vem. Vai, senta que o circo está começando. É isso que você falou aquela vez? Mais ou menos. Por isso que você é um palhaço. Ih, tem que ter um mosquito aqui. Fala. Então, como é que eu posso explicar? É, da última vez você queria me beijar, né? Eu te dou um beijo se você ganhar de alguém maior que você. Maior não, né? Senão é injusto. Você jogou com o Pablo e foi amassado. Calma aí, eu vou lá pegar meu celular e eu vou ligar pra alguém pra lá vir aqui. Ixi, então vai ter uma de... Icadinho. Conquista tua gata, moleque. Dá uma bica no gol pra eu ver se a finalização tá boa. Vai, dá uma bica no gol. Nossa, que talento. É, filho, Icadinho, tá bom. Agora é só esperar, ver quem é esse adversário que a Ana vai chamar e vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Tá, filho, ó, os dois chegaram. Eu tô indo ali buscar eles, tá? É rapidinho. Tá, depois de 40 minutos, né? Quem que será que vai ser seu adversário, meu filho? Não sei, da última vez foi o Luquinhas, dei um pau e vá pro vá. Eita. Que isso? Ah, então eu tava vendo que der, fez o x1 com o meu irmão, né? Jogar contra ele é fácil, ele me avisou, eu quero ver ele jogar contra mim. Então bora, filho, vai tomar um pau. Quanto você tem? Tenho 13. 13 anos? E você, Icadinho? Tenho 13 também, eu vou te amassar. Foi feito. Agora é idade contra idade, né? Ué, mas idade contra idade não é o bagulho? Eu quero fazer o quê? É, mas aí ele joga contra um cara de 10 anos. Não quer falar que, ó, ganha do moleque. Olha o tamanhinho dele. Então vamos nós dois, você vai tomar um pau. Tá bom, vamos. Vai sair no prejuízo. Aham. Tá, mas sai. Peraí, mas vai ser x1 de briga ou de futebol? Futebol, né? Óbvio. Ué, mas o certo não é jogar contra alguém do seu tamanho? Você jogou, ele jogou com o Lucas, ele não precisa jogar com você. Mas tem idade dele. 13, 13. Ué, não é do mesmo tamanho? Você é tamanho do menino de 10, pô. É, aí você... Ah, ô, nossa, desculpa, eu tô com medo, não faz isso não, mano. Você não acha que eu vou sair no prejuízo? Não, não faz isso não, mano. Não, olha o que eu vou dar, você vai tomar na cara. É. Ai, ai, ô, quenga! Desculpa. Sabe o que é, quenga? O que? Tô namorada. Que ela ri. Não manda nem mandar cortar, porque eu quero que ela ri. Mô, mô, mô. Tá aqui pra você, ó. Tá aqui pra você também. Bom, já que vocês estão falando, você aceita o x1, Ricardinho, contra o poderoso... Qual é o seu nome? Felipe. Felipe. Quem sabe o nome desse estrelinho aí, ó? Estrelinha. Ou mais conhecido como Mendes. Mendes? Olha o seu tamanho. Olha o moleque. O seu tamanho. É, não precisa discutir agora. Vamos discutir em jogo. Faz depois do jogo, vamos. É, vamos discutir em jogo. Porque a Ana falou que se o Ricardinho ganhar, ele ganhou um beijo dela. Eita, tá oferecida ainda. E quem te perguntou? A mostradinha, hein? Igual ela falou. Não precisa perguntar pra responder, tá? No momento eu falei isso, querido. Então pode ir tirando sua palavrinha, tá bom? Eu já falei. Como aí, tampinha? Tá bom, se eu sou tampinha, o problema é meu. O problema não é meu. Motorista de Hot Wheels. Tá bom, sou mesmo. Caraca. Tá querendo perder o beijo, Ricardinho? É, Nantes, era você que humilhava, agora tá deixando o Lucas te humilhar? Ai, c******. Meu Deus. Bom, você acha que você ganhou do Ricardinho? Nunca vi ele jogar, ele nunca viu ele jogar, então só vamos que vamos. Então vamos que vamos. Sem surpresa, não sei como ninguém joga. Então, ó, não vou botar x1 no outro vídeo, nada. Vai ser nesse vídeo aqui. Então comenta GG pra caramba, porque a gente vai começar um x1 inédito. do grande Mendes contra Ricardinho. Bora pro x1. Ninha, tá torcendo pra quem nesse x1? Ricardinho ou pro Mendes? Tanto faz. Tanto faz? Qualquer um? Quem ganhar, ganhou. Hum. Então fala um comentário legal aí pro pessoal que te ama. Ai, que coisinha por ti. Parece um dente de elefante. Bora pro x1. Pelo menos eu tenho cabelo de verdade, não cabelo de boneca. Essa parte você corta, editor, pelo amor de Deus. Acabou de cair, mas uma menina de bike ali olhou. Caiu outra? Meu Deus do céu. Gente, essa menina, ela caiu já umas cinco vezes. Desde que eu vi ela primeiro, ela não pode cair. Bom, sem enrolação, bora pro x1? Ó, o x1 é basicamente assim. Dois tempos de cinco minutos com tempo corrido. Ó, trouxe o meu goleiro oficial, Kawan Antony. Hoje não vai deitar. Rapaziada, vocês acham o Kawan Antony um goleiro bom ou um goleiro que dá peru? Às vezes, de vez em quando, dá uns peru, mas no geral... Só peru? Só peru, as ideias. Rapaz, comenta aqui, o Kawan Antony, o tal do Tonin da SL, é um bom goleiro ou é um ruim goleiro? Você não tem um luva de goleiro, mano? Fiat, é o Tato, aqui é a mão, ó. Ele tá parecendo o Jack Grealish. Caraca, ficou da hora esse cabelinho em você, hein, mano? Pica. Ai, a gente colocou de pão. Bom, bora pro x1. Dois tempos de cinco minutos com tempo corrido. Não fala que parece um M, vem cá. Olha aqui. Vamos pra casa do cacete. Parece um M. Sai do campo, que agora é seu irmão que joga. Vai, vai, vai seitar lá do lado da Aninha. Não, do lado da Aninha não, não seita não, porque você vai ser talarico. Talarico. Bora pro x1 histórico. Rapaziada, vou interromper aqui o vídeo pra dar uma dica incrível pra vocês. Você já sabe o que é, né? Vim falar pra vocês da John Bet e do meu jogo favorito, que é o Double. O Double basicamente funciona assim. Tem a cor verde, branca e preta. O branco multiplica 14 vezes o valor que você botar. Imagina você colocar cenzinho e ganhar 1.400 reais. Doideira, né? Ou 1 real e ganhar 14 reais. É coisa de maluco, né? Mas eu jogo basicamente tanto no verde quanto no preto, porque obviamente que tem mais chance, tá? Mas você tem que jogar com responsabilidade, porque assim como você pode ganhar, você pode perder também. Isso aqui é pra maior de 18 anos. E pra você depositar e sacar é muito fácil. Dá pra jogar tanto pelo celular quanto pelo computador, tá? Então você pode jogar a hora que você quiser, onde você quiser. Mas só você vir basicamente aqui nesse bonequinho, clicar aqui, vai ter o depositar e sacar. Depósito mínimo é vintão e cai na hora e o saque também é instantâneo. Se você tiver qualquer problema, tem suporte 24 horas pra te ajudar, tá bom? Mas rapaziada, tem uma coisa que é muito, mas muito, muito, muito top. Que é usar o cupom TASPIO. Se você usa o cupom TASPIO, irmão, sabe o que você ganha? Além de ganhar 40 rodadas grátis, só de usar o cupom TASPIO, você ganha até mil reais em bônus. Então, ó, fala a verdade, rapaziada. Tem coisa melhor do que usar esse cupom? Não tem, né? Mas, ó, jogue com responsabilidade, porque assim como você pode ganhar, você também pode perder. Isso aqui é pra maior de 18 anos. E, ó, bora voltar pro vídeo, porque o Ricardinho tem uma missão grande pra fazer agora. Bora? Vai começar o GRANDE X1. Já estão preparados? Um, dois, três e começo o GRANDE CLÁSSICO! Ricardinho... Eita! Parou aqui, parou aqui. Já é falta e é falta direto. Ó, o tempo tá rolando, meu lindo. O tempo está rolando. Já dá bom... Lugar de mulher não é aqui. Não é mulher, não. É X1, não entra. Bora, Ricardinho. Você tem uma falta diretaça pra bater, irmão. Peraí, se eu quiser, posso estar jogando? Não, falta. Batida. Certeza que foi. Para, certeza. Certeza que foi aqui. Não, foi aqui. Bate, bate. Bate. Nossa, que defesa! E vamos que o jogo tá rolando. Já foram simplesmente 45 segundos de jogo ainda. Tem jogo pra caramba ainda. Eita, domínio bom da peste. Vamos, Mendes. Nossa, que o jogo tá pegado, tá? Dá pra ver que não tá amigável, acho que não. Olha como ele vem. Mendes. Pra cima, bateu! E calma, pega! Agora é na velocidade. Só eu que não corro. Porque eu tô velho. Já vou aqui. Olha, Ricardinho. Pra cima, Ricardinho. Nossa, no corpo não dá. No corpo não dá. Eita, será que é na velocidade? Olha como ele vem. Pra cima dele. Vai bater, bateu. E pra fora. Ô, Felipe! Eu não falei pra o pé! E calibra esse pé. E bola pro mato que o jogo é de campeonato, goleirão. Ixi! Bora! Bora, meu craque! Bora, jogador! Bateu! Golaço! 1x0 pro Mendes! 1x0 pro Mendes! Olha aí, Ricardinho! Ricardinho foi pra cima! Bateu! Nossa, o Cauã pegou! E já são 2 minutos e 30 de jogo. Bora, que ainda tem tempo. Tem mais 2 minutos e meio. Bateu! Bora, Ricardinho! Bateu o goleiro grande! Não chuta daí, não! Ixi! Eu vou te... Dá pra ver. Tá cansado já? Bola pro Mato! Guarda o físico que o Ricardinho corre! Quem tem que ir atrás do jogo é o Ricardinho! Bora, Ricardinho! Pra cima dele! Nossa, que jogada! Nossa! Nossa! Ai, na trave! Ia ser um golaço! Pra cima, Ricardinho! Bateu na mão do goleiro! Bora, Ricardinho! Tá jogando demais! Bola pro Mato! Que o jogo é de campeonato! Nossa Senhora! Esse jogo tá bom! Dá pra ver que eles estão cansados! Tá cansado! Bora, Mendes! Nossa! Ai! Bateu o goleiro! Pegou! Você é louca, mano! Que defesa! E dá uma bica que o jogo não para! Nossa Senhora! É futebol! Isso aqui é emoção! Bora pro jogo, rapaziada! Nossa, onde a bola parou? Ó! Dei aquela... Bora! Continua! Continua! Temos ainda um minuto de jogo! Um minuto! E o Ricardinho vai pra cima! Sai o goleiro, pega na mão e continua o jogo! Bora, goleirão! Bora! Falta um pouco mais de 30 segundos e Ricardinho é o último lance! Dá esse gás nesse final! Pra cima! Pra cima! Que jogada! Que jogada! Bateu! Pra fora! Vai que falta 25 segundos! Bica, goleirão! Nossa! Nossa! Vai, gente! Último lance! Falta 15 segundos! Tem que finalizar, Mendes! Tá aí! Ixi, Maria! Tá na mão do goleiro! Solta! Acabou! Acabou! Calma aí, Ricardinho! Se ele tá bravo que ele tá perdendo, aí ele tem que ser rápido! Bom! É agora! Acabou o primeiro tempo! Acabou, hein! Vamos descansar? Só que perderam muitas oportunidades! Só que o goleiro tá muito bom! Cara, se eu cansei... Imagina eles! O gole tá pegado! Que correnta! E aí, Ana? O que você achou do jogo? Já acabou! Primeiro tempo! Tá 1x0 pro Mendes! Vamos descansar uns 10 minutos! Bom, rapaziada! Continuação! Tá 1x0! Segundo tempo vai ser daqui uns 10 minutos! Eu vou deixar no vídeo de amanhã! Peço desculpa pra vocês! Vai acontecer agora o X1! Mas espero vocês amanhã aqui, 6h40, pra ver a continuação desse X1! 1x0 pro Ricardinho! E tá um jogaço! Vamos ver quem ganha! Só que vocês vão ter que esperar um dia! Me perdoa! Deixa o like no vídeo! Assim que bater 20 mil likes esse vídeo, eu solto o segundo tempo! Tamo junto! Pra cima, Ricardinho! Mas confio em você! Tchau! 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 Tchau!